Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área, hoje vim trazer o mais esperado teste pra vocês de GTA V, rodando aí então HD gráfico, juntamente com a confuração que tá aí na descrição do vídeo, pra alguém tiver alguma dúvida, e bora lá pras confurações. Gente, consegui colocar na resolução padrão nossa, esse jogo é bem mais leve que Mortal Kombat X, consegui colocar 720p com a qualidade com tudo no mínimo, é claro né, mas ficou gráfico mesmo no mínimo assim, 720p, ficou muito bom o gráfico mesmo, o YouTube vai tirar um pouco da qualidade aí, mas ficou muito foda mesmo, tá muito massa mesmo, entendeu? É, então bora lá pra vocês verem jogatina, vocês podem ver aí e tal ó, câmera, deixa eu ver, câmera em primeira pessoa também ó, vou jogar até sair lá fora pra vocês verem direitinho como é que vai rodar os FPS lá fora, é, outra coisa que eu queria comentar com vocês, vou até comentar mostrando aqui, gente é o seguinte, esse jogo aqui, pra quem tem um PC parecido com o meu, vai rodar tranquilo em 1280p e 720p, pra quem tem um notebook mais fraco aí, pra quem tem um i3 aí, é, tipo, 2 GHz, 2.4, é, vai rodar o jogo, vai rodar gente, só vocês diminuírem a resolução aí até chegar na resolução legal pra vocês jogarem, beleza? Mas pelo menos você precisa ter pelo menos uns 4 GB de RAM aí, pra poder jogar esse jogo aqui, entendeu? Como o jogo funciona em DirectXL, deve pegar Intel HD aí, 2500, Intel HD 3000, Intel HD 4000, 4.2 e por aí por diante É, pra quem tem um PC mais ou menos como eu, ou um notebook 1.5, aqueles que tem 1.7 GHz a 2.7, vai rodar na mesma resolução que eu, no mesmo padrão, entendeu? Pra quem tem dual de memória aí, ou seja, dual channel de memória, vai rodar também na mesma faixa que eu também, tranquilo, entendeu? É, então é isso que eu queria dizer, e vamos lá então Qualquer dúvida, é só deixar uns comentários aí Ai, cara, aí matei o cara sem querer Gente, o gráfico mesmo, no mínimo, tá muito bom, gráfico mesmo, gente, tá muito 10 O jogo não tem aquela sensação de lag, nada, gente, o jogo tá fluindo super bem mesmo Ah, você fez isso? Show-me o dinheiro! Lá e lento, T, lento e lento Os dois estão aqui Lembrando esse jogo, gente, vai ter uma série no canal aí, pra gente acompanhar junto aí, trazer uma série bem legal pro canal A galera andou me cobrando também, não só trazer teste, pra mim trazer, me trazer séries, gameplays aí Ah, eu vi sua face, eu lembro-te Eu tenho mil mil coisas todos os dias, como é que você fazer certeza que isso é um deles? Não, eu vi seus olhos, ele é louco Não, ninguém é louco, eu acho Eu acho que, seja legal Ah, você não tem que fazer isso Vamos lá, vamos lá Tem hora de desculpar mais tarde Sim, você tem isso certo Procure-se Eu tenho horrores, eles estão no timer, então procura-se Apenas perfeita! Apenas perfeita! Ah, porra, você ouve isso? Sirens! Fica com os policiais! T, pegue o botão! Vou dar uma saída aqui fora pra vocês verem também, gente. Como o jogo tá rodando direitinho, ó. Vocês podem ver, a FPS tá bem fixada, 30 FPS gravando. Quer dizer, sem gravar fica na média de 30, 35 FPS tranquilo, entendeu? Vai ficar bem legal aí, entendeu? É... Eu espero que vocês tenham gostado, tenham tirado de vocês aí. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Beleza, gente? Agradeço quem acompanhou o vídeo aí. Valeu, até mais, até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!